E o Vale Shop TV está aqui na Caoa Cherry, e atenção, lançamento do ano, o Tiggo 3X, conta pra gente Mara. É isso aí, sucesso total de vendas. A versão Plus a partir de R$ 94,990, esse carro é 1.0 Turbo Flex, com uma tecnologia fantástica. E temos também a versão Pro a partir de R$ 99,990, que é a top. Agora é o seguinte, compra inteligente, ciclo 100, tem que vir pra cá pra entender, você sempre de carro zero, Desilho. É isso aí, então vem pra cá, e agora vamos falar de seminovos. E aqui na Caoa Cherry você encontra seminovos impecáveis, não é mesmo, João? Com certeza, temos seminovos com qualidade, procedência, garantia, tá? Entregamos o seu seminovo revisado, são mais de 150 itens revisados, você sai com o carro daqui prontinho pra viajar com a sua família. E temos todos os segmentos, sedã, SUV, e temos moto também, viu? Você que tem uma moto pra dar na troca, pode vir que dá negócio. E tá vendendo muito, Mara? Vendendo muito, Tiggo, oito carros de sete lugares que é sucesso, Tiggo 5, Tiggo 7, Tiggo 2, Ariso 6, e três endereços pra você, ó, Caraguá, Taubaté e São José dos Campos, na Avenida Madre Tereza, 577, bem no centro. É isso aí, tá esperando o que, Caoa Cherry? O melhor negócio é aqui. Vem.